Oi, sou Hannah da Califórnia. Curta e se inscreva porque o MSA dará mil dólares pra um sortudo nos próximos sete dias. Eu nasci de uma das mulheres mais bonitas do mundo. Sim, todo mundo dizia isso sobre suas mães, mas no meu caso era verdade. Todo mundo dizia isso e eu era como ela. Papai nos adorava e morávamos numa linda casinha. A vida era boa, quase perfeita. Mas quando eu tinha 14 anos, tudo mudou. Eu escorreguei em algo na calçada e caí no chão. E quando acordei, eu descobri que tinha pequenas cicatrizes por todo o rosto. E o médico disse que talvez nunca desaparecessem totalmente. Eu fiquei em choque por alguns dias. Assim que as cicatrizes cicatrizaram, mamãe me levou no shopping pra comprar maquiagem. Mas colocar corretivo não tava ajudando muito. Ainda dava pra ver. Nos dias seguintes, eu pesquisei tutoriais de make no YouTube. Estudei como os maquiadores transformavam seu rosto com camadas de maquiagem. E quando aprendi, meus pais ficaram chocados. Ah! Hannah, mal te reconheci. Mas, querida, isso vai sair quando você for brincar lá fora. É verdade. Então, acho que eu não vou mais brincar. Uma semana depois, meus pais vieram conversar. Hannah, temos notícias ruins. A nossa empresa não está indo bem. E vamos ter que vender nossa casa. Enquanto resolvemos tudo, achamos que é melhor você ficar com minha irmã. Por um tempo, lá em Seattle. Honestamente, era muito. Mas eu até estava aliviada. Eu nunca conheci minha tia ou estive em Seattle. Mas era um novo começo, onde ninguém sabia como eu era antes. Dois dias depois, fui pra Seattle. E um motorista me pegou no aeroporto. A casa da titia era uma mansão. Eu sabia que ela era dona de uma empresa de cuidados pra pele. Mas eu não sabia que era tão rica. Uma empregada me levou ao meu quarto. E enquanto eu desfazia as malas, eu pulei ao ver o reflexo de alguém no espelho. Era uma mulher muito baixinha, com uma expressão desagradável. Ah, oi. Eu posso ajudá-la? Me ajudar? Como você poderia me ajudar, se eu estou fazendo caridade por você? Espera aí. Essa mulher é minha tia? Ela não parecia nada com a mamãe. Ah, me desculpa, tia. É que eu nunca tinha visto uma foto sua. Claro. Porque sua mãe vaidosa teria uma foto minha. Ela só se importava com ela mesma e sua aparência. E a julgar por esse reboco no seu rosto é o que ensinou a você. Não exatamente. Já que eu vou morar com você, é melhor você saber. Eu peguei um lenço de papel molhado e limpei a maquiagem do rosto. Titi olhou pra mim e então começou a rir. Ah, isso deve incomodar tanto a sua mãe. Ela não aguentaria, nem se tivesse uma pequena espinha. Aquela criatura vaidosa era obcecada pela perfeição. Bem, ela não é mais assim agora. É mesmo? Acho que foi dela a ideia de te dar toda essa make. Confie em mim. Eu conheço sua mãe melhor do que você. Com isso, ela se virou e saiu. Bem, sim, mamãe me deu a maquiagem. Mas era o que eu queria também. Minha tia era estranha. E ao longo dos próximos dias, eu percebi que ela era estranha mesmo. Ela me pedia pra fazer as tarefas mais esquisitas. Eu só como MM marrom. Então escolha esses e jogue os outros fora. Me traga seis muffins de mirtilo da padaria. Depois tire os mirtilos. Sou alérgica. Você tem que me ler vinte e duas páginas todas as noites antes de eu dormir. Eu tentei fazer tudo o que ela pediu. Mas uma noite, ela me acordou me ligando. Eu preciso de três maçãs da árvore da estrada. Ahm, você precisa disso agora? São três da manhã, tia. Eu não vou não, tá? E desliguei. Mas momentos depois, ela apareceu no meu quarto. Se eu fosse você, eu faria o que eu tô mandando, Hannah. Eu tenho feito. Mas agora acho que você está gostando de me torturar assim. Você e seus pais me devem. Eles estão quase falidos. Eu mando dinheiro. E também me ofereci pra colocar você na escola. Então sim. Eu quero as minhas maçãs. Agora. Eu saí da cama e fui. Eu não sabia que meus pais tinham tantos problemas. E não queria aumentar esse estresse. Eu tive algum alívio quando comecei a escola. Eu procurava minha classe no primeiro dia quando um menino se aproximou de mim. Você é nova aqui? Parece perdida. Sim, eu tô super perdida. O seu nome era Eric. E ele era bem legal. Ele me mostrou o caminho pra aula e quando nos despedimos, ele disse... Eu espero te ver por aí. Talvez Seattle fosse suportável, afinal... Enquanto eu procurava um lugar, uma linda garota assinou pra mim. Hey, você vem e senta aqui, novata. Eu sou o Tracy. E sério, sou a única pessoa que vale a pena conhecer. Todo o resto é chato. A propósito, amei essa sua maquiagem linda. Uau! Essa Tracy é cheia de si. Mas ela era divertida. E logo começamos a sair. Algumas semanas depois, ela propôs uma festa do pijama. Mas ela disse que teria que ser na minha casa. Claro, mas esteja avisada. Minha tia é estranha. A noite começou divertida. Mas então Tracy disse... Eu quero saber como faz sua make. Aqui, usa isso pra tirar e me mostra desde o início. Antes que eu pudesse responder, ouvi minha tia gritando... Hanna! Eu não consigo achar minha calcinha. Me ajude a encontrar. Ah! Quando entrei, eu a encontrei sentada na cama. Não mostre a essa garota seu rosto sem maquiagem. Nunca! Por que não? Espera! Como você sabia do que estávamos falando? Não importa. Agora me escute. Eu tenho uma empresa de skincare. E prometo a todos uma pele perfeita e impecável. Eu não posso ter clientes sabendo que minha sobrinha é... Bem, não é perfeita. Isso é ruim para minha marca. Então, eu devo esconder o meu rosto da minha amiga? Por favor, não me faça lembrá-la tudo que estou fazendo por... Eu e meus pais. Sim, sim. Eu não vou contar a ninguém. Eu voltei e disse a Tracy que estava cansada e queria dormir. Você não vai tirar a maquiagem primeiro? Não vai durar mais um dia. Por sorte, ela não insistiu e fiquei feliz em tê-la como amiga. Mas a melhor parte da escola era o Eric. Uma vez, ele me pegou olhando o panfleto da equipe de atletismo. Você gosta de correr? Acho que é algo que eu podia gostar. Eu amo correr. Vamos até a academia? Tá bom. De repente, ele correu e eu o segui. Mas ele era muito rápido. Quando eu alcancei, ele estava encostado no bebedouro. Amadora! Eu não disse que eu era uma super estrela. Mas você se divertiu, não foi? Antes que eu pudesse dizer sim, eu limpei o suor da minha testa. E vi a maquiagem escorrer. Ai, não, não. Ah, eu tenho que ir. Eu corri feito louca e só parei no banheiro. Pude arrumar minha maquiagem bem na hora. Ufa! Mas quando eu estava indo pra casa naquele dia, Eric me alcançou. E aí, Sumida? Por que você fugiu antes? Antes que eu pudesse responder, um carro buzinou. E era minha tia me chamando. Por que você está aqui? Eu não posso buscar minha sobrinha favorita? E quem é aquele garoto? Ele é só um amigo. Você está mentindo. Você gosta dele? Bem, não conte do seu verdadeiro rosto. Se você quer que ele goste de você. Nem todo mundo é tão superficial como você. Ah, sim, eles são. Pode confiar, eu sei. Eu fui ridicularizada por minha aparência o tempo todo. Não pude mudar outras coisas. Mas mudei minha pele. Com os meus cremes. Infelizmente, você só tem a maquiagem. E isso é terrível, porque sai na água. Ela me deixou tão brava. Mas e se ela tivesse certa? Talvez Eric não gostasse de mim se soubesse a verdade. Mas algo inesperado aconteceu no dia seguinte. Tracy comprou uma base nova. E ela continuou insistindo pra gente experimentar. Eu te disse, eu não quero tirar a make agora. Você pode esquecer isso, por favor? Por que que você é assim? É estranho que nunca tire a maquiagem na frente de ninguém. É quase... patético. Eu me senti louca. Eu patética? E você? Existe alguma coisa em você que seja real? Eu sou mais real do que você. Sério? Seus cílios são reais. E a plástica no nariz? Isso é real? Eu puxei seu cabelo pra dar efeito. Mas de repente, metade dele saiu. Ai, meu Deus. Eu não tinha ideia de que Tracy usava mega hair. Tracy, eu sinto muito. Você sabia, não é? Eu sou super insegura com meu cabelo. E você com a sua pele. Mas eu nunca tiraria sua make assim. Como que eu ia saber? Eu sinto muito. Mas era tarde demais. Todos me viram e achavam que eu era uma valentona. Quis puser o segredo de Tracy de propósito. Eu tentei me desculpar. Mas ela me ignorou. Ninguém mais falava comigo também. E o pior, Eric estava sendo super frio comigo. Ei, Eric, parece que você tá me evitando. É, bem, eu estou. Foi uma coisa muito errada o que você fez com a Tracy. Cara, eu juro que eu não sabia. Eu não sei se acredito nisso. Como você não sabia? Ela é sua melhor amiga. Você não é quem eu pensava. Isso doeu mais do que tudo. Eu me senti tão sozinha. Comecei a almoçar sozinha numa sala assistindo MSA no YouTube. Essa foi a única coisa que me fez me sentir melhor. Alguns dias depois, eu vi Eric entrando na academia e decidi contar tudo pra ele. Pra ele me conhecer de verdade. Ele ainda não tinha me visto e acabou subindo a calça. Ele tinha cicatrizes na perna toda. De repente, ele percebeu que eu estava bem atrás dele e se virou. Hannah, você não deveria ver isso. Por favor, não conta a ninguém. Eu sofri um acidente, mas ninguém sabe. Eric, eu nunca contaria a ninguém. Eu não teria feito com Tracy se eu soubesse a verdade do cabelo dela. Eu quero acreditar. Mas eu não acho que você entende o que é ser insegura sobre algo. Você parece que é perfeita o tempo todo. Então, tirei minha make pra mostrar a ele meu rosto real. Ele me deu um abraço apertado e pela primeira vez desde o meu acidente, eu me senti aceita como sou. No dia seguinte, na escola, eu vim com minha maquiagem. Mas Eric apareceu de shorts. Expondo suas pernas pra todo mundo ver. O que será que houve? O que ele estava fazendo? Hannah, eu queria te agradecer. Quando me mostrou sua cicatriz, eu fiquei com menos medo de mostrar as minhas. Não quero mais escondê-las. Eu não sei o que dizer. Especialmente porque não tenho sido tão aberta sobre as minhas cicatrizes. Talvez você possa tirar sua make agora. Podemos dar esse passo juntos? Eu gostaria, mas não posso deixar ninguém me ver sem maquiagem. Eu contei como minha tia bruxa me instruiu a nunca tirar em público. Ou ela pararia de ajudar a minha família. Podemos manter isso em segredo. Basta passar a maquiagem antes de voltar pra casa. No começo, as crianças nem me reconheciam sem maquiagem. E quando perceberam quem era, ficaram surpresos. Mas fiquei surpresa com o quanto as pessoas me acharam corajosa. Tracy pareceu super chocada quando me aproximei dela. Aqui o meu segredo. Você vai acreditar em mim agora? Eu nunca tiraria seu cabelo. É, eu suponho que não tiraria. Eu pensei que as coisas tinham voltado ao normal. Mas no dia seguinte, eu estava voltando pra casa quando alguém me disse pra checar a página de Tracy no Facebook. Ela postou uma foto minha sem make e uma legenda que dizia A Miss Perfeita não é tão perfeita, afinal. Uau! Ela não tinha me perdoado depois de tudo. Eu ia chutar a bunda dela. Quando cheguei em casa, Titi esperava por mim. Parecendo um pequeno dragão. Você gostaria de explicar essa foto pra mim? Na verdade, não. Você estava errada sobre todos, tia. E ninguém me julga por minhas cicatrizes. Na verdade, me acham incrível por não escondê-las. E o Eric me acha linda do jeito que eu sou. Eles estão mentindo. Estão rindo por suas costas. E você estragou tudo por não me ouvir. Eu vou tirá-la da escola. E parar de mandar dinheiro para os seus pais e... Com licença? O que é isso sobre me mandar dinheiro? A tia e eu nos viramos em choque ao ver mamãe atrás de nós. Hanna, ela tem te tratado mal. Por que não nos contou? E quando contei tudo a ela, mamãe ficou furiosa. Sua mulher mesquinha, mesquinha. Como se fosse oferecer um único centavo. Eu tenho mandado dinheiro para a escola da Hanna. Eu sei que você sempre me invejou. Mas não pensei que se rebaixaria e descontaria na minha filha. E por que eu invejaria você? Sou bem-sucedida e tenho todo o dinheiro do mundo. Já você... Sou bonita pra caramba. E você vai apodrecer sozinha nessa mansão. Mamãe pegou minha mão e saímos. Eu estava tão feliz por me mandar dali. Querida, nosso negócio está melhor. E encontramos uma casa. Vim buscá-la para ver a casa antes de comprarmos. Estou tão feliz que as coisas estão melhores, mãe. Mas você acha que podemos nos mudar para Seattle? Finalmente eu sinto que me encaixo aqui. Mamãe parecia surpresa. Sim, acho que podemos fazer isso. Mas... Você tem certeza? Eu pensei em Eric e sorri. Sim, eu tenho certeza. Você tem certeza.